Música 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 Faz uma coisa, diga assim comigo, se Deus me deu autoridade para pisar, então eu piso. Música Você pode dizer para alguém isso? Se Deus te deu autoridade para pisar, então pisa, meu filho. Agora você vai cantar para ele o que você acabou de declarar, você vai cantar. Se Deus te deu autoridade para pisar, então pisa sim. Se Deus te deu autoridade para pisar, então pisa. Se Deus te deu autoridade para pisar, então pisa. Música Se Deus te deu autoridade, vamos aí, então, pisa Se Deus te deu autoridade, vamos aí, então, pisa Se Deus te deu autoridade, vamos aí, então, pisa Se Deus te deu, se Deus te deu, para pisar Para pisar, serpentes e sondeões E toda obra do mal E nada para ele causar outro dano Eu sou o cidadão do céu Eu vou dançar de alegria Antes de não virar o que acontecer Vou celebrar-te a nos pés do chão E se eu me gostar, me pergunto a mim Se eu me fugirá Eu vou dançar de alegria Eu vou dançar de alegria Se te ver o milagre acontecer Vou saber fazer a nos pés do chão E se eu me gostar, me ver tudo pra mim Eu vou dançar de alegria 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 O impossível se rendeu, eu posso dançar Vou tirar os pés, o chão e festejar, festejar O impossível se rendeu, eu posso dançar, dançar O impossível se rendeu, eu posso 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 dançar Quem viu, dizia, poderá alcançar Sou irresistível, não roubo, é parado Este amor, o dia, a uma casa é maior A tempo de alegria, eu posso dançar O universo lhe virá Vou ligar o pé no chão e desejar, desejar O impossível se derrubar eu posso dançar, dançar Vou ligar o pé no chão e desejar, desejar O impossível se derrubar eu posso dançar, dançar O impossível se derrubar eu posso dançar O impossível se derrubar, Miguel, qual que é o que acontece Vem de mim desdeia, nem poderá alcançar Sou irresistível, eu não vou mais parar Este서� consegui a minha sua casa pai, ó O impossível de alegria após as coisas no teios Isto que não tenho o que poderá terá Continuar o sexo só e despertar, despertar Inconsível se perdeu, eu posso dançar Continuar o sexo só e despertar, despertar Inconsível se perdeu, eu posso dançar Continuar o sexo só e despertar, despertar Confiar os céus, não me despeda, não me despeda Se Deus me derreu, eu posso cantar, cantar Confiar os céus, não me despeda, não me despeda Se Deus me derreu, eu posso cantar, cantar Se Deus me derreu, eu posso cantar, cantar Glória a Deus